Amigos da TV Seridó, estamos aqui de Cáceres, Espanha, a demonstrar algo para vocês do que vivemos, do que passamos aqui em Cáceres, algo que gostaríamos de compartilhar com vocês sobre as paisagens, sobre os locais onde passamos todos os dias a ir do nosso trabalho, a voltar do nosso trabalho, a ensinar para vocês aquilo que gostaríamos que vocês tivessem aqui conosco. Fomos parelhenses, ausentes, mas sempre presentes de coração, a demonstrar para vocês, nesse vídeo, flechas e algo do que vivemos aqui em Cáceres. Parelhenses imigrando em Espanha. Em dezembro de 2006, vim a Espanha com o objetivo de trabalhar e aqui me instalei trazendo minha família. Queríamos apresentar aos internautas da TV Seridó um pouco da nossa vida na Espanha. Vivemos na cidade de Cáceres, estamos reunidos em seis familiares, que somos parelhenses ausentes, minhas duas irmãs, Luciene e Luciana, que chegaram aqui antes de mim. Bom, após, veio minha esposa, netinha e meus dois filhos, Josias e Larissa. Esse é pequenininho. Em tempos oportunos, desfrutamos da beleza da cidade, Suas paisagens, monumentos históricos que são visitados no período de todo ano, por turistas de todo o mundo. Cáceres Média, de 100 mil habitantes, está localizada entre Madrid e Lisboa, o que nos dá disponibilidade de conhecer parte da cultura de dois países, Espanha e Portugal, que são extremamente diferentes seus costumes. O verão aqui em Cáceres pode chegar a mais ou menos 45 graus. Quando chega o período do frio, a temperatura pode baixar a zero grau, o que dificulta a adaptação daqueles que não estão acostumados com tanto frio. Mas nós, parelhenses, nos acostumamos muito bem e aproveitamos o ano. Mesmo no inverno, o sol aparece, mas não esquenta. A aproximadamente 50 quilômetros daqui, em longo período do ano, cai neve, o que também nos dá a oportunidade de passar o Natal desfrutando da beleza da branca e alva neve. Nesse mês de setembro, aproveitamos os últimos dias de sol, de uma agradável temperatura calorosa. Aqui temos várias opções de lugares para se divertir e passear. Parques, lagos, cidades históricas, eventos culturais. Vou colocar a palavra culpable e no outro, vou colocar a palavra inocente. E será o que vai colocar o que vai fazer aqui? Tem várias esculturas feitas por artistas aqui da região. E tem também essa paisagem magnífica, com a qual vocês podem desfrutar. E podem ver aquilo que nós vemos quase todos os dias, em algum momento que estamos de descanso, a desfrutar de um momento de passeio, mais ou menos 50 estádios de futebol, o tamanho desse parque. Nesse vídeo, estamos desfrutando de vários locais públicos dessa cidade. Em outras ocasiões, mostraremos lugares históricos, tanto daqui de Espanha, como da nossa vizinha, Portugal. Em cada local que visitamos, não esquecemos de parelhos, dos nossos costumes, tradições e principalmente dos nossos amigos parelhenses. Como não podemos que todos estejam aqui conosco, queremos compartilhar as nossas vidas e um pouco daquilo que vemos e vivemos, com os amigos e parelhas e cidades vizinhas, assim como todos aqueles que veem a TV Seridó por internet. Um forte abraço e fiquem com Deus! Um forte abraço e fiquem com Deus!